Música 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 Gabriela 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 Não, depois você... Converso agora com ele que é O maior cantor da atualidade Ele que tem avô e bebe sabor Michael Jackson O que você achou de ter morrido atualmente? Au! Michael Jackson, faça agora uma pergunta sobre meio ambiente O que você achou da morte de Isabela Narconia? Au! Michael Jackson, pare de falar algo que eu já estou me irritando, Michael Jackson Eu não fui pago para ser atormentado aqui Michael Jackson, faça uma pergunta sobre economia O que você achou da transposição do rio sobre vocês Por favor E para vocês, o nosso amigo Michael Jackson, que é... Conversei aqui com ele que é o maior cantor da atualidade Michael Jackson, você tem algum passinho novo para nos mostrar? Ué, doce, ué, ué, doce Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado pela sua audiência Essa foi uma canção dos The Five Muito obrigado, Michael Jackson Muito obrigado, Michael Jackson Obrigado, Michael Jackson